Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact. Hoje eu vou mostrar pra vocês mais uma missão de Inazuma pra você ganhar mais reputação. Pra você fazer essa quest tem três pré-requisitos. Você tem que ter feito essa missão aqui com a Aurane, é uma menininha com vestido verde, essa pesquisa sem fim. A outra quest que você tem que ter feito é essa aqui ó, e este tesouro vai para. Também é da Aurane, é onde você resgata ela pela primeira vez. Vai ficar bem aqui essa quest, tá? Se você não tiver feito ainda. A segunda parte fica bem aqui ó, você encontra a Aurane bem perto do Emporio Ming aqui, onde vende as paradinhas. E o último pré-requisito é você ter feito aqui a missão lendária da Ayaka, beleza? Aí você vai vir aqui em Inazuma, nessa parte aqui do mapa em Ritou, você vai encontrar a Aurane aqui. A quest em si é bem simples, tá? O mais difícil é você ter feito os pré-requisitos, mas depois que você já tem disponível essa quest é bem tranquilo. Beleza, a gente vai ter que seguir a Aurane agora. Tirar a foto aqui dos restaurantes que ela está mostrando aqui. Então tirei a primeira foto aqui. Tirar a foto aqui agora da loja do Vahid. Mais uma foto agora dos pescadores do cais. Bom, depois de conversar com o Vahid aqui, vai ter que pegar uns ingredientes. Então uma água marinha, uma erva marinha, um arroz e um peixe. A gente entrega pra ele aqui. E é isso, então bem simples aqui essa quest. Mais reputação com Inazuma. Onigiro especial aí, livrinho de XP. 30 mil de mora. Se você não tiver as ervas marinhas, né? É só procurar aqui na praia aqui de Inazuma que você encontra. Aqui nossa missão em outra terra, mais 20 de reputação aqui em Inazuma. Então não esquece de deixar o like aí se você gostou do vídeo. Se te ajudou, compartilha com os amigos. E eu vejo vocês no próximo vídeo, galera. Valeu e fui!